Talvez você tenha desejado jogar handball na escola, mas a professora de educação física lhe recomendou jogar vôlei. Você até tentou entrar no time de handball, mas suas passadas eram descompensadas e pediram para você jogar no gol. Quando finalmente aceitou que seu jogo era realmente o vôlei, você se destacou por levantar bem a bola. Sua professora tinha razão. Talvez você tenha sido uma pessoa tímida no colégio. Gostava de uma garota, mas nunca disse isso para ela. Seu amigo sim, era popular. Certa vez você tentou imitá-lo, mas não deu certo. Você não tinha o charme natural que algumas pessoas parecem ter e outras não. Entretanto, outra menina, que não chamava sua atenção por ser tão tímida quanto você, deixou os cadernos caírem no chão do corredor das classes. Ao ajudá-la, vocês começaram um namoro e estão juntos até hoje. Talvez você tenha sido escalado para fazer plantão no trabalho, no miolo de um feriado estendido. Aí você caiu na bobeira de acessar as redes sociais e viu alguns colegas se divertindo na praia. Talvez você tenha pensado consigo mesmo. Parece que eu nasci para trabalhar, enquanto os outros se divertem. Então, chegou o fim do ano e, ao invés de viajar por uns dias, você achou melhor guardar o dinheiro na poupança e fazer alguns concertos na sua casa. Portanto, não reclame dos outros. Trabalhar faz parte da sua natureza. Você ainda não constatou isso, pois a professora de educação física não está mais lá para te alertar sobre seus talentos. Você já está bem crescidinho para saber das suas vocações, qualidades e defeitos por conta própria. Também por conta própria, terá que responder sinceramente ao questionário da corretora de valores para definir seu perfil de investimentos, quando decidir separar parte da sua poupança para comprar cotas de fundos imobiliários e ações de empresas que pagam dividendos. O resultado do teste pode indicar que você tem um perfil conservador de investimentos, mas pode ser que você seja moderado ou mesmo arrojado. É importante saber isso, pois há uma relação direta com sua tolerância aos riscos. Não importa o resultado. Respeite o seu perfil. Lembre das aulas de educação física. Não adianta querer jogar no ataque se você leva jeito para ser zagueiro. Também não adianta copiar aquele seu amigo arrojado, que era popular na escola e agora está fazendo trades com derivativos. Se ele faz isso, deve ter conhecimento e equilíbrio emocional suficiente. Quem investe em renda variável naturalmente é considerado alguém de perfil arrojado, em comparação com aqueles que se limitam a alocar recursos em renda fixa. Porém, dentro do ambiente da bolsa de valores, é possível assumir um perfil mais defensivo e conservador. Como o professor Baroni costuma dizer, ao investir, é importante fazer o teste do travesseiro. Neste sentido, os fundos imobiliários tendem a ser mais tranquilos em comparação com uma carteira formada apenas por small caps, por exemplo. Ninguém pode determinar com exatidão onde e quando você pode investir neste ou naquele nível negativo. Essa é uma questão pessoal onde a palavra final deve ser sua. Por isso, investir está ligado ao autoconhecimento. Aqui, a filosofia pode te ajudar. Lembremos de Epiteto, o escravo liberto que se tornou professor na Roma Antiga. Ouça o que ele tem a dizer sobre a natureza de cada pessoa. Lembra que és um ator no drama teatral que o dramaturgo escolher. Se ele o quiser breve, breve será o drama. Se longo, longo. Se quiser que cumpras o papel de mendigo, cumpre também este papel de modo digno. E da mesma forma, se coxo, se magistrado, se simples cidadão. Pois isto é teu, é encenar belamente o papel que te é oferecido. Mas cabe a outro escolhê-lo. Então, pouco importa em que ramo profissional você atua, faça seu trabalho bem feito. Pouco importa em quais ativos financeiros você investe, estude sempre e mantenha-se fiel a uma estratégia de resultados comprovados. Aportar regulamente vai te trazer mais disciplina e paciência. Isso lhe ajudará, inclusive, a ter um desempenho melhor no trabalho e no convívio com amigos e familiares. Vai te ajudar a cumprir melhor o seu papel. Talvez você não se torne um multimilionário. Mas se a sua presença for um alento para as pessoas que te cercam e você puder ajudar alguém de sua comunidade com seus recursos, já terá valido a pena. Música 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 Legenda Adriana Zanotto